Amigos do Portal JC 24 Horas, nós estamos aqui na Clinicor, porque acaba de sair com destino a Teresina, o advogado e ex-candidato a vereador Fábio Cruz. Segundo a informação que a gente conseguiu aqui com a equipe que fez o atendimento, mas não gravou a entrevista, aliás não gravou não, não fez ao vivo, que é o que a gente faz. Ele teria sofrido um infarto, foi levado para a Teresina para fazer uma checagem e confirmar ou não, mas de qualquer maneira ele foi levado em uma ambulância aqui da Unimed, a equipe que fez o atendimento é a equipe de plantão aqui na Clinicor e nesse momento ele está saindo para a Teresina. Nós registramos a saída da ambulância, nós chegamos aqui no momento que a ambulância estava de saída e falamos com alguns colegas aqui do advogado, inclusive o profissional de saúde, eles não gravaram entrevista, mas confirmaram realmente que houve esse fato lamentável, o infarto sofrido pelo advogado Fábio Cruz, nesse momento ele foi atendido aqui na Clinicor e já foi levado para a Teresina, nós acompanhamos aqui, no momento que nós chegamos, encontrava-se aqui o médico Marcos Vinicor, que é o responsável aqui pela Clinicor, estava também o coronel Vieira, vários amigos, estava aqui o enfermeiro Anselmo, o secretário de governo James, e o fisioterapeuta Moisés, Moisés Vieira, filho de Coronel Vieira, enfim, o doutor Fábio Braga, é um homem que tem um leque de amizades muito grande aqui na cidade de Floriano. Então esse episódio deixou os amigos preocupados, inclusive pela manhã no almoço com o advogado Chico Couto, ele estava presente, nós conversamos lá rapidamente e agora fomos surpreendidos com essa informação do infarto, mas já foi atendido aqui, os primeiros socorros já foram prestados, a informação que nós tivemos aqui é que ele veio pessoalmente aqui buscar o apoio na Clinicor, não foi necessário ser conduzido, ou seja, ele começou a sentir o problema e como um rapaz inteligente que é, buscou logo o recurso médico, e aqui na Clinicor, que é uma referência em saúde na cidade de Floriano, aliás, na cidade não, na região de Floriano, na Clinicor foi previdenciada, então, a sua transferência através da Unimed para a Terezina. Nós vamos ficar mantendo contato com as pessoas que são ligadas próximas a ele, para que durante a noite qualquer novidade em torno do caso a gente possa repassar para vocês. Mas a princípio é isso, foi para a Terezina o advogado Fábio Cruz, com, suspeito não, o profissional de saúde confirmou realmente um infarto agudo no miocárdio, mas ele veio aqui por conta, não foi necessário condução de ambulância para cá, a ambulância foi daqui da Clinicor para a Terezina. Nós registramos a sede da ambulância e daqui a pouco você vê no JC 24 horas. Claro que um fato dessa natureza preocupa a todos nós e nós vamos ficar na expectativa de notícias durante toda a noite. Qualquer fato novo você será o primeiro a saber. Direto da Clinicor, né, está a emissão aqui, né. Portal JC 24 horas com você.